É o DJ Macumba, só magia, mangelada Tem novinha de tão distante, só pra dar pra traficante Macumba vai te fuder, louco de escante Joga por cê tá na reta, que os menor te atravessa É só linguada, linguada na xereca é só linguada É o DJ Macumba, só magia, mangelada Linguada na xereca é só linguada Tem novinha de tão distante, só pra dar pra traficante Macumba vai te fuder, louco de escante Joga por cê tá na reta, que os menor te atravessa É só linguada, linguada na xereca é só linguada Linguada na xereca é só linguada Linguada na xereca é só linguada É o DJ Macumba, só magia, mangelada Linguada na xereca é só linguada Bem novinha de tão distante, só pra dar pra traficante Macumba vai te fuder, louco de escante Joga por cê tá na reta, que os menor te atravessa É só linguada, linguada na xereca é só linguada Linguada na xereca é só linguada Bem novinha de tão distante, só pra dar pra traficante Macumba vai te fuder, louco de escante Bota por cê tá na reta, que os menor te atravessa É só linguada, linguada na xereca é só linguada Linguada na xereca é só linguada Linguada na xereca é só linguada É o DJ Macumba, só magia, mangelada Linguada na xereca é só linguada 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 Linguada na xereca é só linguada